Ah, vamos ver como é que tá esse trem aí, ué. Como que tá esse pão, né, cara? Esse pão aqui é novidade aqui, ué. Vamos ver. É novidade, ué. É pão de óleo. Hum... Ô, vó, dá uma olhada aqui, vó. Olha aqui. Nossa senhora. Tá bonito. Eita, rapaz do céu, olha. Se você quer virar ele aqui, ó. Aí, pode. Pode virar. Vou pegar ele com mais um guardanapo, pra ele não molhar a toalha. Hum, gente. Que esse tempinho de chuva. Nossa. Um cafezinho saindo agora. Nossa, gente. Infelizmente. Infelizmente. Olha, eu sinto muito que você tá no seu trabalho agora. Sinto muito. Mas olha... Eu tô no meu também. Mas o meu é muito legal, cara. Ai, que benção, velho. Como Deus é bom. Eu sempre fui um menino bom perante a Deus, viu? Olha só o trampo que ele me arrumou, velho. Você é louco. Rapaz. Vamos ver, Dona Elas. Cuidado aí, Dona Elas. Vai devagar, hein? O pão é do Marcelo, hein, meu? Cuidado aí, rapaz. Oh, Dona Elas. Uh! Olha isso, gente. Nossa. Que legal, cara. Nunca tinha visto pão assim, não, hein? É assim, cara. Que legal, cara. É sério mesmo? É que assou bem, porque ficou bem grosso, né? Ô, vó, ele tá com um cara que assou bem? Parece, né? Mas ela foi feita com pó royal? Não. Com fermento. Fermento mesmo? Com fermento. Porque a vó falou que você faz com pó royal. Você tava escutando, você tava falando? Não. É fermento. É seco. Seco. Ah, é diferente. É aquelas envelopinhas. É de olho. Ah, tá. De olho? É, a vó tava deitada lá, esticando um pouco. A hora que ela chegou, já tava pronta a massa, né? É. Ah, a Dona Elas não pegou o segredo do Marcelo, então. Ela que perdeu. Olha lá, ó. Olha, Marcelo. Fica bom? Ah! Nossa. Tô achando que vai dar. Vai dar uma disputa boa aí. Rapaz. Céu. Vai começar a elogiar muito o Marcelo. Eita, nós. Vai, vó. Nossa, bem assadinho. É quente. Bem assadinho. Oi, não tá aquela massa cru? Não. Caramba, que legal. Tem um pedacinho aqui que é pra ver esse mesmo. Lá embaixo também tem, vó. Ficou juntado lá. Você não cortou tudo, ó. A casquinha de baixo.